Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Começa a valer amanhã o direito de empregados domésticos ao FGTS. E a Voz do Brasil explica direitinho como acessar o E-Social, que vai simplificar o pagamento dos direitos. Nova regra das aposentadorias foi aprovada na Câmara. Medida provisória enviada pelo governo calcula o valor a partir da idade mais o tempo de serviço, a Fórmula 8595. E mais, governo negocia no Congresso manutenção dos vetos presidenciais que, se derrubados, podem custar mais de 47 bilhões de reais aos cofres públicos. Estas e outras informações daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!